Céu vermelho na Grécia. Um vídeo mostra o pôr e o nascer do sol na ilha grega de Elbeia, tomado por uma névoa vermelha. O fenômeno é resultado dos devastadores incêndios florestais que atingem a Grécia há duas semanas. Nesta terça-feira, o primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis prometeu ajuda aos afetados. Vamos começar a curar nossas feridas. Os que perderam casas e propriedades serão indenizados, as áreas queimadas reflorestadas e as defesas contra enchentes lançadas imediatamente. Pelo menos duas pessoas morreram e dezenas foram hospitalizadas. Nesta terça-feira, os bombeiros seguiam na batalha contra chamas violentas. O objetivo é impedir que o fogo alcance a localidade de Istiea, com milhares de habitantes. Centenas de pessoas já foram evacuadas na Grécia devido aos incêndios. Quase 650 bombeiros foram mobilizados na ilha, apoiados por meios aéreos e reforços enviados de outros países. Ainda não é, nunca são masuke. Ainda não é. Obrigado.